de 2017, esta Casa de Leis economizou ao Governo do Estado do Repasso e do Odesto que esta Casa tem direito R$ 42.598.087,71 reais. Nada mais haver a contar e convocamos os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, dia 7 de corrente, às 9 horas, declaro encerrada a presente sessão somente. Muito obrigado à presença de todos.